Então agora, na verdade, eu vou mostrar uma espécie de arquitetura especializada, uma forma mais específica de tratar banco de dados. Não necessariamente isso a gente classifica como banco de dados distribuído, não necessariamente. A classificação dessas coisas novas ainda é bem difícil, porque elas estão surgindo, elas têm abordagens diferentes para fazer as coisas e a gente tem dificuldade ainda de dar nóis. Então vamos chamar de sistemas de arquivo distribuídos, e aí daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando de arquivo, porque não necessariamente a gente vai estar falando de query ou todos aqueles conceitos de banco de dados que a gente conhece de forma clássica. E a gente vai falar de uma forma de processamento que surgiu com esses sistemas de arquivo distribuídos, que se chama MapReduce. Esse tema é para mostrar para vocês quando eu tenho um problema de processamento distribuído ou paralelo, massivo. Está certo? Muitas vezes eu tenho que repensar toda a forma de trabalhar com os dados. Não somente o armazenamento, não somente os dados. Eu tenho que repensar toda a concepção, toda a arquitetura. E é isso que eu vou falar agora. Porque no fundo o MapReduce, como vocês vão ver, é um modelo de processamento. É uma forma de processar coisas. Mas ele cresceu junto com uma forma de armazenamento. Porque ele nasceu e cresceu como solução para processar volumes massivos de dados de forma distribuída. Está certo? Então, a forma de processar típica meio que criou uma espécie de simbiose com uma forma de armazenar. Então, primeiro eu vou falar dos sistemas de arquivos distribuídos. E eu vou falar bem superficialmente, porque é só uma espécie de apresentação para vocês terem uma ideia. Então, existem dois sistemas, o Google File System, que eu quero falar, e o Hadoop Distributed File System, HDFS, que são dois sistemas que têm mais ou menos a mesma filosofia e que vão se casar muito com essa ideia de MapReduce. Então, vamos falar do Google File System. Bom, como é que funciona o Google File System? A ideia básica é que, imagine que você tem uma aplicação, certo? E você quer acessar um conjunto de dados, está certo? Note que aqui a gente vai pular um pouquinho o princípio da transparência, certo? Então, aqui, algumas coisas que a gente estudou lá no banco de dados distribuídos, a gente vai ter que dar uma certa flexibilizada, uma certa... E isso vai fazer parte do que lá no fim eu vou mostrar, que a gente chama de NoSQL. A gente começa a dar uma certa flexibilizada nos conceitos principais para poder atender demandas muito específicas. Então, por exemplo, como é que funciona nesse caso aqui? Imagine que uma aplicação quer acessar um conjunto de dados, está certo? Então, existe a noção de Chunk Server. Chunk vai ser um pedaço, um bloco, ou se vocês quiserem, uma partição, ou um bocado, né, do conjunto de dados. Mas aqui a gente fala muito mais de file. Eu estou falando de arquivo. Então, vocês relaxam todo aquele conceito que vocês têm de banco de dados, esquema, relacionamento, e pensem agora que eu voltei para o conceito de arquivão. Eu tenho um arquivo de dados e eu quero ler esse arquivo de dados, está certo? Então, eu sou uma aplicação e eu primeiro pergunto para o mestre, o master, quem está com o conjunto de dados que eu quero agora? Aí o master, ele vai me direcionar para o Chunk Server específico que tem esse conjunto de dados que eu preciso tratar naquele momento. Está certo? Então, e o conjunto de dados, ele é distribuído, geralmente com redundância. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a cor aí, é difícil, né? Mas vocês estão vendo que o Chunk 1 aparece no servidor 1 e no servidor 2, o mesmo Chunk 1, certo? Aí o Chunk 2, o Chunk 1 do arquivo 1, né? Aí depois tem o Chunk 2 do arquivo 1, está no 1, no 2 e no 3. Certo? Ah, mas o que define essa política de distribuição? Tem várias questões. Uma delas é que eu deveria ser capaz de reconstruir o arquivo se eu perder os dados em um dos servidores, por exemplo, ou em um dos discos. Está certo? Outra política é a proximidade. Eu quero ter disponível o máximo de dados locais para poder processar aquele negócio ali. Então, essas políticas vão determinar como eu distribuo os Chunks. Mas notem que há, normalmente, replicação. Não só por questões de segurança, mas por questões de eficiência também. Porque, às vezes, a decisão de quem vai processar, não é? Se eu tiver em mais de uma opção, vai ser mais fácil eu fazer a distribuição de quem vai processar os dados. Tá? Aí existe uma arquitetura, tá certo? Onde, toda vez que o cliente pede para o Master, ele tem lá uma estrutura hierárquica para saber onde, quem é o servidor que tem aquele Chunk que você precisa, tem uma árvore lá, para rapidamente achar. Então, a aplicação entra em contato com o Master, o Master diz para ele, fala com o server tal. Aí a aplicação vai lá e acessa direto naquele server. E o Apache Hadoop? O que é o Apache Hadoop? O Apache Hadoop é um sistema de arquivos distribuído, tal como o Google File System. Então, ele tem a mesma política em que você tem esses Chunks, eu vou mostrar daqui a pouco, ele distribui nas várias máquinas e você consegue distribuir o processamento e pegar os pedaços e acessar os pedaços de forma distribuída. E aí, sobre o Hadoop, se criou toda uma pilha de coisas, todo um ecossistema de soluções para processamento de dados distribuídos. Então, por exemplo, a gente vai falar, tem o YARM MapReduce, que vai fazer o processamento de MapReduce, que eu vou mostrar na sequência, o que é MapReduce. Mas, além disso, começaram a ser criadas várias soluções em um nível mais alto para você poder tratar outros problemas. Por exemplo, tem gente que quer trabalhar com SQL, quer fazer Query SQL sobre o Hadoop. Então, existe ali o Hive, que ele pega a sua consulta SQL, converte numa consulta Hadoop, usando MapReduce, e responde o seu resultado. Tem que conseguir fazer o SQL distribuído no seu File System, certo? É claro que aí ele tem que colocar todos os conceitos de tabela, esquema, tudo aquilo para você poder usar o SQL, tá certo? Aí depois você tem outras soluções de Machine Learning, Workflow, para estatística, não sei quem já ouviu falar do pacote YARM. Então, você tem uns caras aí em cima que vão fazendo todas essas... Existe o HBs aqui, que é armazenamento em coluna, que se der tempo eu falo um pouco mais para frente. Então, a gente vai ter várias soluções em cima do Hadoop. Por isso que o Hadoop virou uma solução muito popular e muito conhecida para processamento, tratamento de dados de forma distribuída. Ela tem sido muito usada hoje em dia, quando você quer paralisar esses ideios lá. Se você for olhar a arquitetura do Hadoop, você vai ver que ela é muito parecida com a lógica do Google File System. Tá certo? Então, o que acontece é que você tem aí os que a gente chama de hacks, que são como se fossem conjuntos ou blocos de data nodes, que vão estar lá no servidor ou no nó da rede. Aí você tem, novamente, aí você vai ter, dentro desses data nodes, você vai ter blocos e você vai ter o mesmo sistema de replicação, muito parecido com aquele que a gente viu lá no Google File System. A ideia é que você tenha o mesmo pedaço em lugares diferentes, por questão de replicação e também para que você tenha performance. E a ideia básica é a mesma, no sentido de que o cliente, ele primeiro vai lá no name node, que é o cara que sabe onde as coisas estão, tá certo? E esse name node vai dar o ponteiro direto, tá certo? Para o data node, onde o cliente vai acessar os dados. Aí o cliente vai lá para o nome de acesso. Então vocês estão vendo que, nesse caso, a localização não é transparente. O cliente tem que saber onde está. Ele pergunta para o name node, o name node diz para ele e ele vai lá buscar direto no caso. Certo? Então aqui é mostrando uma política de replicação de dados no Hadoop. E aí vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente faz com o Google File System. Você vai ter o mesmo pedaço em nós diferentes, replicados. E o princípio básico é que eu tenho que ser capaz de reconstruir se eu perder um nó. Certo? É óbvio, quanto mais replicação, mais robusto fica. Então, sei lá, se eu perder dois nós, se eu perder três nós, entendeu? E também a questão da proximidade. Eu vou tentar, não é só uma questão de poder recuperar os dados quanto eu perco, mas poder processar rápido. porque vai estar próximo, vai estar na máquina que eu quero. Agora a gente vai falar do MapReduce e vocês vão entender como é importante eu ter naquela máquina o conjunto de dados que eu preciso naquela hora. Professor. Oi? Ele garante a consistência dos arquivos ou não? Olha, depende do que você chama de consistência. Então a pergunta foi se ele garante a consistência dos arquivos. Depende do que você chama consistência. Porque aqui a gente tem um conceito mais leve. Tá certo? Eu não tenho aquele peso do banco de dados relacional. Tá certo? Ah, se você tem dois clientes alterando um arquivo, ele... Ah, isso sim. Ele garante a consistência das réplicas, sim. Eu estou alterando uma parte lá, um pedaço do arquivo. Aí ele garante a consistência desses dois caras. Ele faz isso para você. Você, cliente, não precisa resolver isso. Na verdade, você só vai mexer naquele data node que ele te deu lá. E aí ele vai cuidar de fazer o resto para você. De replicação e tal. O que eu digo que... Bom, é mais ou menos transparente. O que eu digo que não é... Assim, é no sentido de que... Você vai entender agora pelo MapReduce por que ele precisa saber a máquina. Tá certo? Porque depois, agora, a gente vai fazer uma política de processamento que também sai distribuindo. Então o cara vai ficar mexendo nos dados que estão na máquina dele. Então ele precisa saber onde é que é. Para deslocar o processamento para lá e ficar fazendo ali. Certo? Nesse sentido, ele não é transparente. Mas ele é transparente no sentido de que eu altero esse cara aqui e o Hadoop está sincronizando com o outro cara. Tá certo? Agora vamos falar sobre MapReduce. Se é importante entender MapReduce, que MapReduce é uma política, é uma estratégia de processamento que surgiu e que, de uma certa maneira, criou a demanda de uma forma de armazenamento distribuído. E vocês vão ver, e é por isso que no Hadoop é assim, vocês vão ver que o MapReduce e o FileSystem Distribuído, eles são quase que partes de uma mesma solução. Faz sentido você usar o sistema distribuído do Hadoop, de armazenamento distribuído, porque você quer fazer MapReduce. Tá? A ideia do MapReduce é o seguinte. Imaginem que eu tenho várias máquinas, certo? E eu quero dar um pedaço do processamento para cada uma delas. Tá? Bom, aqui novamente, diferente do que a gente viu antes, deixou de ser transparente. Não é aquela coisa que eu escrevo uma query e ela vai dar um jeito de se distribuir. Não é mais assim. Agora, MapReduce é uma técnica de desenvolver programas. Eu tenho que fazer o programa sabendo que ele vai atuar de forma distribuída. E eu, muitas vezes, tenho que fazer programas diferentes para coisas diferentes que eu quero fazer. É por isso que existe uma crítica muito forte a esse tipo de solução, porque o pessoal de Banco de Dados diz que é como se a gente estivesse voltando ao tempo das cavernas. Que agora eu vou ter que voltar lá para trás. Eu tenho que mexer com o arquivo e eu tenho que fazer um programa no braço, certo? Estou lá e eu vou fazer. Ah, você quer fazer um sorte? Então, tá bom. Então, vem aqui e faz o programa para fazer o sorte. É óbvio que, com o tempo, foram se criando bibliotecas, milhares delas. Então, hoje em dia, se você for fazer um programa com MapReduce, você não vai fazer do zero, certo? Você vai usando a biblioteca e tal. Mas o princípio é diferente. Você não tem mais aquela transparência. Você vai ter que entender como você vai pegar os dados, combinar e ir fazendo o negócio. Então, para você entender o MapReduce, você pode entender ilustrativamente, certo? Você imagina que eu tenho um stream de dados de entrada e considere as cores como se fossem coisas que eu quero classificar em grupos diferentes. Por exemplo, imaginem que eu tenho dados que eu quero classificar em três categorias. Classificar. Eu quero os azuis, eu quero os vermelhos e eu quero os amarelos. Porque, por exemplo, eu quero fazer um sumário, um agrupamento, uma síntese. Por alguma razão, eu quero fazer desse jeito. Está certo? Bom, o primeiro passo é chamado de Map. Está vendo lá em cima? O que é o Map? É uma função de mapeamento que gera um resultado temporário local. Então, vamos voltar para lá. Vamos supor, não necessariamente a função de mapeamento, ela é de classificação. Classificação é um exemplo para você entender o conceito. Depois a gente pode expandir esse conceito para outras coisas. Mas vamos supor que no nosso caso, o Map seja criar um arquivo local na minha máquina para os vermelhos, um para os amarelos e um para os azuis. Então, eu vou separar na minha máquina. Então, eu sou uma máquina, eu sou um nó. Eu vou pegar o que tem na minha máquina. Então, esse cara aqui, e aí veja como as duas coisas se combinam. Ele vai ser um chunk que está ali no meu servidor naquela hora. Então, eu vou lá no servidor e pego aquele chunk ali. Certo? O que tem ali localmente. E aí, pego esse chunk e eu vou botando vermelho, amarelo, vermelho. Isso é o Map. Eu vou separando vermelho, amarelo e azul. Vermelho e amarelo. Aí, eu criei agora três blocos temporários. Certo? Um com todos os vermelhos, um com todos os amarelos e um com todos os azuis. Cada máquina criou os seus três temporários. Mas eu fiz isso distribuído. Eu distribuí entre as várias máquinas a carga de fazer isso. Certo? Aí, depois, vem a função de shuffle. O que o shuffle faz? Ele vai pegar o que está em cada máquina localmente e vai redistribuir para outros servidores de acordo com a chave de classificação. De tal maneira que cada nó receba todos os dados da mesma chave. Certo? Então, por exemplo, se eu olhar aqui no desenho, eu vou pegar todos os vermelhos e jogar naquele nó primeiro lá em cima. Todos os amarelos e jogar no segundo nó. E todos os azuis e jogar no terceiro nó. Então, eu vou redistribuindo entre os nós. Aí, cada um vai ficar com todos da sua natureza. Tá certo? Então, o shuffle vai realmente pegar de um nó e jogar em outro nó. Tá? E, por último, vem o reduce. O que é o reduce? O reduce, ele pegou agora, eu tenho todos os que eu preciso do meu grupo. E aí, agora eu vou processar esses caras. Por exemplo, fazendo um sumário, fazendo uma média, fazendo um resumo, fazendo um seja lá o que for. Isso é o reduce. Tá? Tem outros exemplos. Tem dezenas de exemplos. Mas, o que eu quero que vocês entendam é, isso é só como, conceitualmente, a coisa funciona. Não quer dizer que todo processamento tem que ser esse que vocês estão vendo aqui, de classificar. Pode ser um nome. Então, essa concepção de map reduce, ela pode ser exponida para ele em problemas diferentes. Tá certo? Eu posso pensar em pedaços de mapas, eu posso pensar em vários outros problemas e representar eles como map shuffle reduce. Map shuffle reduce. Aquele que eu mostrei lá no começo, lá de recomendação. é, dá para fazer usando map reduce. Tem um monte de coisa, assim. Na verdade, o que você precisa entender só é o conceito. Então, a gente usa um exemplo específico para você entender o conceito. É mais ou menos o exemplo que todo mundo usa, que é o mais simplão. E a partir da hora que você entendeu, aí você vai vendo outras coisas que as pessoas fazem, certo? Usando map reduce e você vai aprendendo a explorar essa ideia para outros problemas. Mas é sempre assim, map shuffle reduce. É sempre assim. Então, aqui ele dá um exemplo que, suponha que eu tenho um texto e eu quero contar quantas palavras eu tenho neste texto. De cada uma. Por exemplo, vocês já viram falar do Loren Y, sabe o que é isso? Não sabe? Loren Y, sabe? Não? Hã? Já sabe o que é, né? Então, precisa falar. Aí eu quero saber quantos Loren tem, quantos consectetor tem e assim por diante. Então, você vai imaginar o seguinte. Novamente, eu estou usando um sistema de arquivos distribuídos. Então, cada chunk tem um pedaço do texto. Ele já está assim. Cada chunk tem o seu pedaço. Então, o que o map vai fazer? O map vai pegar e criar blocos dizendo assim, olha, aqui localmente eu tenho X, Loren, X, Y, Y. Ele vai contar localmente. Tá? E vai gravar ali os pedacinhos temporais. O que o shuffling vai fazer? Vai pegar todos os Loren contados e vai jogar num nó. Todos os consectos e jogar em outro e assim por diante. E o que o reduce vai fazer? Como estão todos os Loren juntos, ele soma quanto o Loren tem de 5. E aí vai fazendo assim. E aí eu vou ter no final a contagem final. Então, é um outro exemplo. Então, geralmente, o que acontece é que os sistemas como o Hadoop, eles vão ter primitivas de programação, onde você recebe, você tem uma função de map, que você recebe uma chave e um valor, por exemplo. Então, essa é a forma mais básica, que você vai receber uma chave e um valor. E você, na sua estrutura interna, você vai gerar esse emite interminente e você vai gerar um arquivo intermediário. Aí depois isso vai passar pelo shuffler, vai ter o shuffling, né? E aí, depois do shuffling, vai ser chamada a função reduce. Que vai receber a chave que você gerou lá, que você gerou com uma outra chave, e um interator com todos os valores agrupados. E aí esse cara faz o que ele quiser com esse conjunto de valores. Então, isso é para mostrar para vocês que isso que eu chamei de MapReduce se reflete em uma espécie de framework, ou API de construção de aplicações que você vai usar, e que na hora que você vai lá e implementa o Map, implementa o Reduce, o próprio framework do Hadoop, por exemplo, usando o Yarn, certo? Ele mesmo vai distribuir nas máquinas e vai sincronizar com os chunks, para você, dos sistemas de arquivos distribuídos, está certo? E vai permitir que a coisa seja realmente, completamente paralela. Cada máquina com o seu processamento, cada máquina acessando a sua parte dos dados. Então, isso permite, inclusive, como o sistema é muito simples e é simples de propósito, ele é muito simples, porque ele é um sistema de arquivos com umas APIs para você fazer programas, como ele é muito simples, você consegue pulverizar ele, distribuir ele em milhares de máquinas, está certo? Fazendo partes bem simples do processo. Então, vocês estão vendo que é uma concepção diferente, né? É, aí aqui está mostrando mais ou menos o que é a entrada e o que é a saída, né? Então, o Map, por exemplo, vai receber chave, valor e vai ter uma lista de chaves e valores intermediários, tá? Aí o Reduce vai receber uma lista dessas, né? Compilada lá pelo Shuffling e vai gerar uma lista de resultado. Bom, aqui está um pouco o modelo de execução do MapReduce, tá certo? Então, vocês estão vendo que você faz o Map e aí você vai colocando nos nós ali, né? Quer dizer, cada pedaço do arquivo é entregue para o que a gente vai chamar de um worker, que é um nó que está sendo executado ali. E, na verdade, a sincronização entre o worker e o pedaço que ele recebe tem muito a ver com a máquina, né? O que tem naquela máquina, processador. Aí ele vai gerar arquivos intermediários. Aí vai ter o cara de Shuffling, que vai entregar os resultados desses intermediários para outros workers, que vão gerar o resultado final. Aí você tem o HadoopMapReduce, aqui é só um exemplo para você ver, não vou entrar em detalhes, mas você tem códigos exemplo onde você vai ter a função de Map, né? Você vai ter a função de Reduce, você implementa a função de Map, implementa a função de Reduce, e aí dá um play lá que o Hadoop faz a mágica para você, ok? Você riu aí por causa da mágica? É. Obrigado. 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 Obrigado.